Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBtec, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje vou fazer o unboxing desse controlador de coolers marca STW que eu comprei na DX.com. Esse produto aqui é um produto chinês, a DX.com manda encomendas aqui para o Brasil. Se você não conhece, se você não sabe mais informações sobre a DX.com eu fiz um vídeo falando a minha opinião sobre essa loja, procura aí no nosso canal que você encontra. Bom, aqui nossa caixinha básica, a única coisa que dá para decifrar aqui é a marca e alguns números, o resto é tudo escrito em mandarim, isso na frente e na parte de trás da caixa, nas laterais é tudo a mesma coisa. Então deixa o mandarim para lá e vamos abrir a nossa caixinha que é o que interessa. O produto veio com algumas proteções aqui na lateral para evitar danos por conta dos choques, isso foi muito bom porque a caixa veio bastante amassada pelo correio. Deixa eu tirar aqui o controlador, deixa ele aqui de ladinho. Tem também aqui quatro parafusos para fixação, ele ocupa uma baia de 5,25, uma baia de DVD. Veio também o manual de instruções, só que esse manual eu não vou poder ler porque ele está todo em mandarim. Então deixa o manual e a caixinha para lá e vamos ao nosso controlador. Deixa eu tirar aqui essas proteções e abrir aqui a embalagem. Plástico anti-estático como padrão de peças de informática. Um adesivo aqui, lacradinho ainda e vamos tirá-lo da embalagem, largar esse plástico barulhento aí para o lado e está aí o nosso controlador. Controlador de cinco canais, pode controlar até cinco fãs, cinco ventiladores. Ele tem uma telinha na frente, é toda uma gradezinha onde você pode fazer o controle. Olha, aqui ele é deslizante para cima e para baixo, então para você fazer o controle. E aqui na parte de trás, toda a parafernália então de fios para fazer a ligação. Os fios são todos pretos, por isso que não aparece tanto aqui, mas toda a fiação está aqui. A alimentação dele, 12 volts e as cinco saídas para ligar cinco ventiladores. Uma coisa interessante desse controlador aqui é que ele tem plugs de 13 e 4 pinos. Você pode conectar inclusive o cooler do processador, por exemplo, aqui e controlar ele no seu painel frontal também. Então isso é uma coisa que já me chamou atenção aqui e que eu achei muito interessante. A única coisa, se você tiver coolers que não são de três pinos aqui para ligar, que eles são de Molex padrão, você vai precisar de um adaptador. Mas num primeiro momento parece um produto com acabamento bom, apesar de ter sido fabricado na China, o acabamento dele é muito bom, a pintura é parelhinha, a gradezinha na frente não tem nenhum amassado, nada. Então no primeiro momento um produto que está valendo por custar apenas R$30,00. Coisa que no Brasil você não conseguiria por menos de R$100,00 provavelmente. E esse foi o nosso unboxing de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, por favor, deixe aí o seu comentário para a gente. Se você quer acompanhar os nossos próximos vídeos, na tela você tem os endereços para nos seguir. E se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e até mais!